Olha só, eu sei que você deve estar cansado de ver aí nos seus stories, no seu feed, um monte de garoto aparecendo com mansão e carro alugado, prometendo que você vai ficar rico da noite para o dia sem fazer nada. Mas eu quero te revelar uma coisa, isso aí é uma grande balela. Eu quero te mostrar aqui como que eu faço para vender todos os discos pela internet desde 2014. Te mostrar como que ganha dinheiro de verdade pela internet. Eu acompanho o canal João de Negócio há um bom tempo, mais ou menos uns 3 anos. Não acompanho assíduo, mas já vi bastante vídeo do seu canal. 3 anos é tempo. Então é um prazer estar aqui na sua frente, tenho certeza que a galera vai curtir também. E cara, eu já conheço o canal João de Negócios, mas eu queria te conhecer um pouco mais, saber de onde é que você veio e qual trajetória você percorreu até sentar nessa mesa aqui hoje. Conta para a gente. Legal, cara. Quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu vi aqueles vídeos de música no YouTube. Não sei se vocês já viram, tem uns caras que são geniais em fazer vídeo tocando vários instrumentos, é a mesma pessoa, e aí eles juntam tudo, e aí tem ele mesmo tocando piano, violão. Aí eu conheço um que se chama FKJ. É. Que faz exatamente isso. Então, exato, exato. É tipo isso, só que o FKJ, ele faz coisas sobrepostas. Então ele grava uma track e grava em cima. Isso. Então, aí os caras que eu olhava na época, que não tinha FKJ, eram assim, ele gravava uma track de piano, ele se filmava, e aí depois ele colocava em cima de uma track dele tocando violão, e se filmava. E aí tinha vários quadros da mesma pessoa, tá ligado? Sim. Aí eu falei, irado, quero fazer isso daí. Legal. E aí eu comecei a buscar como fazer, gravar vídeo, fazer mixagem de áudio, como chegar pros meus amigos, ou toca você o violão, eu toco piano aqui, vamos fazer. Então, naquela época, pra mim, o tesão da infância era gravar os meus vídeos de YouTube. Comecei a ter esse primeiro contato pra fazer thumbnail, fazer edição, e sabe, entrar nesse ecossistema do YouTube aí. E aí, um ano mais ou menos se passou, acabou que eu perdi meu pai, não foi, obviamente, uma coisa esperada que aconteceu, mas me deparei com uma quantidade de dinheiro ali. E não era muito, cinco dígitos de patrimônio, era tudo que meu pai tinha acumulado na vida, ele era engenheiro na CEDAI, mas era o suficiente pra que na época, uma criança de 13 anos, ficasse pensando, pô, como é que eu vou, então, poder assumir responsabilidade sobre esse dinheiro, e fazer com que ele seja utilizado pra algo que fosse deixar meu pai orgulhoso. E aí, eu comecei a, basicamente, entender que esse seria o dinheiro que iria ajudar a potencializar minha carreira. Como? No caso, eu queria fazer medicina, então, seria, basicamente, os primeiros meses de aluguel que eu iria pagar de um consultório médico. Então, o dinheiro pra eu dar entrada em alguns equipamentos que eu ia precisar pra atender meus pacientes. Pra mim, isso tava claro. Eu entrei na faculdade de medicina, quando eu fiz 19 anos, e eu fiquei seis meses. Depois, eu larguei. E nisso que eu larguei medicina, porque eu vi que não era aquilo que eu tava esperando que fosse, e comecei a pensar de novo, poxa, como é que eu vou, agora, gastar esse dinheiro? Porque, na minha cabeça, o dinheiro existia na conta do banco, era pra ser gasto em algum momento, né? Qual que é o propósito de dinheiro? Só que, ao não encontrar essa resposta, pode ter sido a melhor coisa que aconteceu. Porque eu voltei lá no YouTube e comecei a procurar como começar a investir. Porque, na minha cabeça, se eu não saber como gastar aquele dinheiro, era o melhor que eu ficasse deixando ele rendendo o melhor possível, até encontrar essa resposta. E o que aconteceu foi, me deparei com vários criadores de conteúdo que estavam falando sobre o quê? Investimento, como Thiago Nigro, Natália Cury, Gustavo Cerbasi, Bruno Perini. Todas essas pessoas que são brilhantes, incríveis e desbravaram o mundo de educação financeira naquela época. E mostraram que existem algumas coisas que são indispensáveis pra vida de qualquer ser humano que o ensino não ensina. Então, quando você fala sobre investimento, você não tá falando só de ter um dinheiro que você investir hoje pra daqui a cinco anos você ter um pouquinho mais e gastar. Você pode, na verdade, estar plantando uma semente pra que você acumule patrimônio que te gera renda. E essa renda pode custear a sua qualidade de vida de forma que você possa atingir a liberdade financeira. Então, eu comecei a entender que aquele dinheiro que o meu pai tinha deixado, ele não precisava ser gasto. Mas ele poderia justamente ser essa sementinha de algo que poderia vir a ser muito maior no futuro e que me permitisse viver de renda. E não precisar ficar trabalhando pelo dinheiro até morrer porque o meu dinheiro tá trabalhando por mim. Então, eu comecei a investir e, em paralelo, a estudar pra entrar pra faculdade de novo que eu decidi fazer diaria de produção. Lá, tive contato com outra iniciativa que me deu uma nova perspectiva a respeito do que mais o ensino não ensina, que é negócios. Pra quem não sabe, existe uma iniciativa em muitas faculdades chamada de Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma instituição basicamente administrada por alunos onde as pessoas têm experiência com marketing, com financeiro, com gestão de pessoas, liderança, que são todas coisas que a gente vê no mundo dos negócios todos os dias. Mas a gente não aprende na escola ou até na faculdade. Só que na Empresa Júnior aprende. E eu comecei a perceber o seguinte. Nossa, eu acho que essas habilidades aqui que eu tô desenvolvendo, elas não só são indispensáveis pra vida de qualquer pessoa, como também elas podem ser usadas pra quando eu for construir uma empresa. De forma que eu possa, então, atingir a liberdade financeira, que eu já queria, muito mais rápido. Porque as pessoas que mais geram sucesso na vida, mas tem sucesso, tem negócios que geraram esse sucesso. Então, eu decidi que eu queria empreender e eu queria poder juntar esses conhecimentos. Não sabia como que eu ia fazer isso, mas, eventualmente, eu comecei a ficar bem desestimulado com a faculdade. Tinha muito mais produtividade em casa, estudando sobre as coisas que eu gostava, do que, de fato, estudando sobre termodinâmica, ou mecânica dos fluidos, ou cálculo. Que no começo eram coisas legais, mas depois de um tempo eu comecei a não ver mais sentido naquilo. E aí, eu falei, quer saber, vou juntar esses conhecimentos de investimentos e negócios de forma que eu possa falar sobre isso num canal do YouTube, de forma didática, jovem, com gíria, da forma como eu gostaria de estar falando com amigos numa conversa de bar. E aí, surgiu jovens, jovens de negócios, que na época saía desse conceito de... Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos antigos do Tiago Negro, por exemplo. Eu sou apaixonado por ele. E naquela época, eu já era apaixonado por ele. E ele fazia vídeo com a minha social ainda. Então, era um conceito muito formal, sabe? Ou seja, eu vi aquilo e pensei, poxa, talvez seja possível com que eu tenha um gap ali pra falar sobre pessoas que são mais parecidas comigo. E que, às vezes, não tem uma facilidade tão grande de se identificar com esse tipo de conteúdo. E aí, comecei. Quase outubro de 2018, gravei o primeiro vídeo. Estamos aí. E foi sobre o que o primeiro vídeo? O primeiro vídeo foi um teaser que eu postei falando sobre o que o canal ia ser. Então, todos os conceitos de negócios, investimentos, que eu iria passar a abordar a partir dali. Coloquei naquele vídeo de 46 segundos. By the way, foram duas horas que eu levei pra gravar esse tempo de 46 segundos, que eu fiquei falando, falando, falando. Eu sempre achava que estava ruim, sempre errava. E até achar que saiu bom, eu fiquei repetindo. E o primeiro vídeo, de fato, que eu gravei com o conteúdo foi um vídeo sobre negócios pra estudo de layout. Empresas que querem fazer otimização de layout nas suas plantas, como metalúrgicas ou farmácias ou marcas de roupas que trabalham com estoque. Num tema chamado Curva ABC, em que você classifica os produtos conforme a sua saída e você organiza o layout da sua planta conforme a saída daqueles produtos. Então, não tem nada a ver com nada do que a gente faz hoje. Naquela época, era uma coisa que eu fazia na Fluxo, que era empresa júnior, onde eu era membro. Então, estava fresquinho, conhecimento. Falei, vou fazer um vídeo sobre isso daqui. Legal.